A gente quer agradecer de coração ao trabalho que você, Alexandre, fez em nossa empresa, em treinar nossas equipes, tá? Com certeza isso faz todo o diferencial. Em nome de toda a minha equipe, eu gostaria de agradecê-lo, Alexandre, por tamanho do conhecimento compartilhado conosco nesses dias. E eu vi nele, humildade, liderança nata, eu senti nele, sabe aquele cara que gosta de gente? Onde através das suas técnicas e métodos desenvolvidos por ele, obtivemos excelentes resultados em nossas vendas. E foi muito positivo para as minhas três lojas, porque ele possui uma expertise em vendas muito interessante, uma experiência, uma vivência que nos trouxe isso para a prática.